Não é de hoje, não é que hoje vai começar uma queda de braço entre os motoristas do Vitor Assi, contra as empresas e tal. Faz tempo isso. Bom dia, Danilo. Obrigado por você ter vindo. Bom dia, bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. É um prazer enorme estar aqui de volta. Realmente é um assunto muito complexo, essa questão do transporte coletivo. A gente conhece muito bem e a gente atua na região Medianeira, Machal, Rondon, Cascavel, Toledo. E lá o transporte público não tem os problemas que a gente tem em Foz do Iguaçu. Nós temos a mesma empresa operando em Foz e Cascavel. E lá está tudo bem. O prefeito sentou, está tudo em ordem. É uma empresa que opera em Foz e opera mais em cinquenta e poucas cidades no Brasil. Está tudo, é só ligar para ele, está tudo em ordem. Então, eu não sei aonde realmente está o enrosco aí, que Foz é uma coisa muito assustadora, essa questão do transporte coletivo. Houve, inclusive, intervenção do município, dois meses, não mudou nada, pelo contrário. E está uma guerra aí entre as empresas e o poder público. Então, alguma coisa a sociedade precisa ser chamada. E a minha sugestão é muito simples, que se promova uma audiência pública e que se coloque todas as cartas na mesa, se ouça a todos os lados e a população decidir pelo melhor caminho. 11h54, Danilo, pedágio. Eu ouvi e li que, bom, a partir do dia 28 agora, termina o contrato do pedágio com as empresas que fazem a exploração desse serviço nas estradas do Paraná, sejam elas estaduais ou federais. O governo federal encampa novamente, tem para si, digamos, o domínio das estradas que são federais aqui no Paraná, e lança um edital de concorrência, fazendo com que as empresas participem para, inclusive, aumentar o número de pedágios. Porém, com serviços de duplicação, uma série de coisas. Agora, aquilo que parecia ser uma coisa muito bonita, muito correta, o governador Ratinho Júnior já disse o seguinte, eu não prorrogo por mais nenhum minuto, depois do dia 28, o ponto de interrogação é o seguinte, tudo bem, governador, mas tem serviços que são prestados nas estradas, ainda que não tão bem prestados assim, mas que são essenciais e necessários, socorro, etc., daqui a pouco a operação está para buraco, alguma coisa nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso, Danilo? Me parece que se tudo der muito certo, muito certo, nós teremos novas praças de pedágios, ou novos ocupantes em praças de pedágios, em 2023. Em 2023. Eu estou muito longe disso? Estou correto ou não? Não. Esse assunto, ele é tão importante, que eu gostaria, assim, de fazer uma pequena contextualização, até para que o nosso querido ouvinte possa entender melhor. Quando se construiu o novo modelo de pedágio para o Paraná, quem construiu esse modelo foi o secretário de Estado de Infraestrutura do Estado do Paraná, junto com a equipe do brilhante ministro Tarcísio. E esse modelo foi construído e foi apresentado para nós como sociedade. Na época, através do programa Oeste em Desenvolvimento, que eu era presidente, nós questionamos aquele modelo e iniciamos um movimento contrário àquele modelo. Porque aquele modelo, no final das contas, não estava contemplando a redução de 40%, em torno de 40%, do atual valor dos pedágios. Que dentro dos nossos cálculos, o novo pedágio, ele tem que ficar em torno de 40% abaixo do que está hoje. Ele vai aumentar na medida que as duplicações forem feitas. Não da maneira que foi feito com as atuais concessionárias, que cobrou do usuário para fazer as duplicações e não fez. Entramos no Ministério Público, denunciamos, tivemos ação ganha, onde as concessionárias confessaram o ato de corrupção e tivemos, por um ano, a redução de 30% do valor do pedágio e mais 130 milhões em obras. Uma delas, que é o Trevo Cataratas. E aí, inclusive, fós contemplando ali no Chahua, onde tem, só fizeram aquele canteiro central ali, mas ela vai ter que ser alinhada aí. É uma das obras pendentes e todas essas obras pendentes da concessionária que vence do nosso lote dia 27 desse mês, porque o lote de Maringá, por exemplo, vence dia 26. Aí, essas concessionárias, elas terão que ficar até terminar o Trevo de Cascavel, até fazer esses reparos, a estimativa por mais um ano. Bom, quando veio esse novo modelo, nós questionamos junto ao governo do Estado, chamamos a Assembleia do Estado, teve audiência aqui em Foz, e o governo não recua. Tivemos uma reunião muito tensa em Cascavel, com o governador, onde nós fomos enfáticos na nossa posição. E a audiência pública que foi feita, 99% de quem se pronunciou na audiência pública, foram 150 pessoas, eu, inclusive, fiz uso da palavra, se posicionaram contra aquele modelo oferecido. Diante disso, o governo do Estado foi até o ministro e colocou a situação que a sociedade paranaense não estava aceitando aquele modelo. E nós propusemos um novo modelo. Esse novo modelo ainda não nos foi apresentado. Será apresentado e nós vamos discuti-lo. Porém, não abriremos mão desse novo modelo, que represente 40%, em torno de 40% de desconto, do que está hoje as tarifas. Então, essa é a história. Como é que será esse novo modelo de pedágio? Quando ele vai acontecer? Segundo o que nos passaram do Ministério de Infraestrutura, o processo está indo para o TCE, TCU, aliás, Tribunal de Contas da União, onde ele, até março, abril do ano que vem, vai dar um parecer sobre esse processo todo, se dizendo que está ok, se não está, volta a isso, vai para a audiência pública, aí vai para o certame licitatório. Esse certame licitatório vai acontecer em junho, julho do ano que vem. Até você organizar todo o processo, todos os lotes e tudo mais, a estimativa que esse certame seja concluído ali para o mês de outubro do ano que vem. Para melhor das hipóteses, se não houver judicialização, a nova concessão começar a operar no terceiro trimestre de 2022. Porém, como o nosso lote, que é da 277, é o lote maior dos seis lotes, a possibilidade de uma judicialização é muito grande. Então, isso poderá ir para 2023, como você falou. Bem, essa é a situação da nova concessão. Agora, vamos lá, como vai ficar até lá. Nós temos 900 quilômetros de rodovias estaduais pedagiadas e 1.800 quilômetros de rodovias federais pedagiadas no Paraná. O governo do Estado já fez cinco licitações, já todas elas já fechadas, de empresas que vão dar a manutenção nessas rodovias estaduais. Sinalização, tapa-buracos, enfim, toda essa parte de manutenção. A parte de socorro, guincho, o governo do Estado ainda está negociando com o governo federal no sentido de fazer uma licitação para prestar esse serviço e para ver quem vai pagar essa conta. As rodovias federais, que é 1.900 quilômetros, serão feitas em 14 lotes, onde já tem 10 lotes definidos e os outros quatro lotes estão por ser fechados essa semana. Então, nós teremos, a partir do encerramento dessa concessão, as empresas já contratadas para dar manutenção nessas rodovias. Aí eu te pergunto uma coisa, eu cheguei a comentar em off, Danilo, com o Nélio, eu não sei se tem legalidade para isso. Se o governo do Estado do Paraná dissesse o seguinte, não, eu vou baixar 60% nas praças de pedágio, vou explorar isso para eu ter o dinheiro para manutenção, alguma coisa, é possível isso? Não, nós já buscamos essa alternativa, porque o nosso temor era... Porque o governo estadual e federal não tem caixa. E aí o nosso temor é que essa manutenção, ela não vai ser uma manutenção adequada. E aí, na próxima licitação, no certame licitatório, a empresa que for participar, dependendo das condições que ela pegar essas rodovias, o que ela vai fazer? Ela vai descontar do investimento. Ela vai descontar e vai repassar para nós. Claro. E aí a gente foi junto ao governo do Estado e governo federal, falamos, gente, é muito temerário. Nós queremos achar uma alternativa para pelo menos uma cobrança nas praças de pedágio de uma tarifa de manutenção. Buscou-se todas as alternativas e não se encontrou uma alternativa com segurança jurídica para aplicar essa taxa de manutenção. Porque seria uma bitributação. Você já paga o IPVA, nós já pagamos impostos para ter as rodovias. E o governo, por má gestão dos nossos governos, não sei aonde ele joga esse dinheiro. Segundo o governo, ele joga esse dinheiro nas rodovias que não são pedagiadas, que ele tem que dar manutenção, que são as regiões mais carentes e tudo mais. É o que o governo fala. Então, não tem um termo jurídico que dê segurança para você cobrar uma taxa de manutenção, uma tarifa nas praças de pedágio, manter as praças abertas, manter o nível de emprego dessas pessoas, porque essas pessoas vão ficar todas desempregadas a partir do dia 27 e 28 desse mês. Então, olha o imbróglio. E aí nós temos um outro fator que aí é o que a gente está colocando e não tem como deixar de colocar, que o ano que vem é um ano político. Sim. Então, aí a política, como dizia o saudoso que foi presidente dessa constituinte, Ulisses Guimarães, Guimarães, e o próprio Tancredo Neves. A política é como nuvem, uma hora vai para um lado e a outra hora vai para o outro, sem você entender. O Nélio, qual é a tua curiosidade? Pois olha, primeiro que o discurso já fica assim, não tem como não cobrar pedágio, é normal mesmo, não é aquela questão, por exemplo, como em outros países que tem a rodovia nacional sem pedágio e a outra pedagiada onde tem uma série de vantagens. Já fica assim, é normal, já tomamos anestesiados, tem que cobrar pedágio. Duas perguntas, Danilo. Se eu entendi bem, as atuais concessionárias permanecerão até o final dessas obras que estão contratadas, como o trevo cataratos, como o ajuste aqui nesse pedaço até o CTG Chahua? sim, até porque elas assumiram esse compromisso perante o Ministério Público. Mas só para fazer essas obras? Só para fazer essas obras. Perfeito. Elas vão ter que entregar essas obras. Então, vocês vão andar nas rodovias e vocês vão ver obras. Essas obras é por conta de uma condenação só da nossa operadora da 277 de 400 milhões de reais. Onde 270 milhões foi na redução de 30% da tarifa e 130 milhões como trevo cataratas e mais essas melhorias que tem que ser feita. Perfeito. Aquilo que está sendo proposto é concessão por 30 anos. 30 anos. Dentro dessa perspectiva do custo de 40% abaixo do valor de hoje mas podendo subir à medida que façam obras em quanto tempo e como é que fica viável a questão do custo de transporte para uma região de tanta e tão variada produção como temos aqui no oeste do Paraná. Ao longo desses 30 anos não vai ficar muito alto o custo do transporte por rodovia? Veja bem. por que que esse posicionamento nosso é muito firme e determinante que seja reduzido do atual custo em 40% a 50% o mínimo 40% você tendo uma redução de 40% o mínimo essa diferença que hoje você paga são milhões de reais que vão ficar na nossa região principalmente no oeste do Paraná por que? Porque o oeste do Paraná é a região mais distante do porto para você escoar a nossa produção como é a região mais distante dos grandes centros consumidores São Paulo Rio de Janeiro e tudo mais então essa redução de 40% pelo fluxo que nós temos de caminhões são números elevadíssimos e tudo isso vai ficar na nossa região de que maneira? Para o produtor lá que planta soja que cria o seu porquinho que tem a produção de frango enfim ele vai ficar na região então 40% é um impacto muito grande agora você colocou muito bem nos países desenvolvidos você tem as rodovias pedajadas e as rodovias alternativas nós não temos rodovias alternativas infelizmente não temos agora são 12 horas e 9 minutos Dante qual é a curiosidade que você tem no assunto? Danilo no dia 4 desse mês esteve aqui na Rádio Cultura o deputado Luiz Cláudio Romanelli e ele é um dos deputados estaduais que participaram das audiências públicas Paraná Fora sobre a nova concessão do pedágio e ele disse aqui afirmou que realmente o novo modelo que foi decidido ficou muito melhor do que o primeiro que foi apresentado e tudo mais porém ele ressaltou uma questão a BR-277 ela tem que ser duplicada quase que inteira poucos quilômetros dela está duplicada de Foz até Curitiba com essa duplicação ele afirma que a diminuição de 40% que vai ser dada no valor da praça hoje vai aumentar 40% após a duplicação porque todo o valor dos investimentos depois é colocado na tarifa que é o tal do degrau tarifário como que você vê isso? Será que não pode ficar caro ainda o pedágio daqui a um tempo? o que nós estamos colocando como condição primeiro é uma redução mínima de 40% as obras estão previstas um investimento de 42 bilhões nas rodovias do Paraná em 8 anos a condição que nós como sociedade colocamos é que o degrau tarifário seja aplicado somente após a duplicação e esse degrau que foi proposto pelo governo anterior de 40% nós estamos pedindo que seja no máximo 25% então e como que nós vamos monitorar isso? nós uma das condições que nós colocamos para discutir o degrau tarifário a sociedade tem que estar presente é aquela aquela velha máxima no Brasil nós cidadãos não aprendemos ainda que o poder emana do povo infelizmente nós entendemos que o poder emana dos governantes não quem tem o poder de verdade é o povo e nós conseguimos demonstrar nesse modelo de pedágio que o povo tem o poder sim tanto é que o governo federal recuou foi parar o assunto com o presidente Bolsonaro então a sociedade precisa entender isso quando eu falo que o poder emana do povo essa causa é uma causa do bem do pedágio que atinge todos os cidadãos então aquele cidadão que está me ouvindo ele pode entender o que eu tenho a ver com isso tem tudo a ver porque na hora que você for ao supermercado e você comprar um quilo de feijão de cebola lá está embutido o valor do pedágio então você está pagando então quando a gente discute causas do bem comum do bem coletivo onde todos ganham a sociedade tem que saber comprar e aí comprar a ideia e aí a responsabilidade de nós lideranças da sociedade temos que ter essa clareza de comprar demandas que visam o bem comum e nem sempre os nossos governantes defendem esse tipo de pauta o Danilo deixa eu colocar aqui uma coisa pragmática e deleio porque eu sei que você se debruçou em cima desse assunto conhece os números tecnicamente compreende o que significa isso mas para quem olha a situação é o seguinte eu tenho uma preocupação muito grande vamos pegar o exemplo da estrada de capitão Leandro das Marques tá você tinha uma estrada ruim agora não tem nenhuma ali entendeu quer dizer tiraram a estrada fizeram essa proeza a proeza existe está parado tem problema burocrático tem problema de pagamento tem problema de caixa o ministro disse ao deputado vermelho eu não tenho dinheiro para botar lá quem contou para nós deputado vermelho e é verdade onde você está sentado Danilo aí você tem outros poucos quilômetros de duzentos e tanto que é um trecho até Palmas vamos até o horizonte lá para entroncar lá com a com a ida para tua Erechim para Curitiba ali União da Vitória parece que tem um trecho agora de cinco quilômetros que dá para você meter uns setenta oitenta por hora lá em Mariópolis por ali o resto não dá tem buraco pequeno esperando ficar grande para ficar com cartaz entendeu no acostamento não sei essa ausência de manutenção tudo isso um ano e tanto várias safras ah mas choveu muito nesse verão chove todo verão entendeu como é que faz não te preocupa isso Danilo é o que mais nos preocupa e o teu o teu diagnóstico ou teu pressentimento é o mesmo nosso e nós temos uma outra variável aí que poucos estão vendo o Paraguai começou a escoar sua produção através da dois sete sete baixou o rio né baixou o nível de água mais peso na rodovia e isso mais afundamento e isso não vai parar e principalmente agora sem pedágio o Paraguai vai escoar sua safra por aqui tanto é que nós estamos batendo recordes em cima de recordes de caminhões aqui no Porto Seco então tem essa variável é é preocupante isso é muito preocupante muito preocupante isso se você pedir a minha opinião pessoal Danilo é eu vejo que nós vamos ter problemas assim porque o ministro Tarciso a quem eu admiro muito admiro muito pelo primeiro que é um homem capacitado tecnicamente muito bem preparado nota 10 nota 10 e é um otimista tá e ele é um ele é um otimista mas eu vi ele não sei em que plateia que era será em São Paulo e tal conversando com empresários olha no Paraná já está começando vai ser o maior investimento serão 40 bilhões que nós estamos colocando ali vai ser o maior desenvolvimento e eu falei tá mas como é que vai para a Capanema ministro no dia do Senado e tal aí tu quer dizer quem mora na região começa a perceber essas coisas entendeu então é realmente é preocupante e mate-me a curiosidade o pedágio Toledo Cascavel achar um jeito de vai ter vai ter vai ter não tem como você não ter uma praça de pedágio e numa reunião até para para a gente colocar eu infelizmente Foz do Iguaçu ela tem não tem se feito muito presente nesses debates a sociedade de Cascavel Toledo eles são muito mais aguerridos são muito mais padrão de exigência maior é e aí eles reivindicaram isso eu falei então tá bom então nós vamos reivindicar que tirem a praça de pedágio entre Medianeira e Foz porque nós já pagamos há 26 anos e aí que bagunça viraria então eu tenho que pedir se eles estão pedindo porque nós não vamos pedir então o que vai ser feito na primeira etapa vai ter mais praças de pedágio não significa que você vai pagar mais o pedágio não é que você vai pagar menos por quilômetros rodados e assim que o 5G estiver operando de fato que nós vamos ter agora o lançamento na Vila A as rodovias não terão mais praças de pedágio será por quilômetro rodado cada mil metros vai ter um uma câmara vai vai fotografar a tua placa e tal dia tal horário você passou lá e se você fez 50 quilômetros você vai pagar por 50 quilômetros é assim que é feito nos Estados Unidos é assim que é feito na Europa no Japão em todo lugar do mundo 12 horas e 18 minutos Nélio para terminar Danilo você tinha um cálculo que se debruçou ao longo do tempo que a concessionária aqui da 277 devia na tua avaliação mais de um bilhão em obras depois desse ajuste aí fica por isso mesmo pagaram aqueles 30% mais essas duas obras e está de bom tamanho muito bem levantado isso Nélio é infelizmente os 400 milhões que eles pagaram foi um acordo foi um acordo com o Ministério Público na nossa visão representa menos de 50% do que efetivamente eles nos levaram então por isso todo cuidado o nosso nessa nova concessão nós não podemos não podemos repetir o mesmo erro eu não vou estar aqui daqui 30 anos muito provavelmente não vou estar mas como líder nesse momento eu eu não posso aceitar que as próximas gerações sejam penalizadas como a nossa geração foi durante 26 anos agora são 12h19 Danilo você rende sempre um ótimo papo aqui conosco sempre esclarecendo porque você se debruça nas questões que você pega para si para análise enfim que você toma a frente sua sessão comercial vai bem? graças a Deus bem de saúde bem nos negócios trabalhando muito infelizmente tem alguns setores que não estão bem o turismo está se recuperando isso a gente está torcendo muito mas sobre isso eu quero deixar aqui uma coisa muito clara nós estamos numa região abençoada por Deus nós estamos rodeados do agronegócio Foz do Iguaçu o turismo vai voltar muito maior do que estava antes então a nossa quem estiver na nossa região as oportunidades daqui para frente pós pandemia serão extraordinárias agora 12h20 muito obrigado mais uma vez para o Danilo Vendrúsculo ele que faz parte da associação comercial de Foz do Iguaçu e presidente do observatório social e presidente do observatório social o Danilo estão querendo mais uma taxinha de lixo para nós o que que lhe parece do observatório do alto do observatório estamos trabalhando sobre esse assunto é sim porque tudo bem ah mas nós temos que nos adaptar a lei e tal tudo isso segundo segundo o técnico da Secretaria da Fazenda impacta em 6 milhões num orçamento de 1 bilhão e 200 que nós temos ano né porque o que eu vejo o que eu vejo é o seguinte né então ontem por exemplo o seguinte eu estava pensando como é que está sendo discutido o preço da gasolina que aumentou hoje tá preço da gasolina preço do petróleo agora estão criando eu não sei como é que o que que isso impactaria no preço carro de entrega gasolina domicílio em domicílio sério 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 tá eu não você conhecia essa experiência Danilo em algum lugar eu não quero nem dizer que é ruim que é boa eu comecei a me preocupar pelo aspecto de segurança e como é que o cara enche o tanque mesmo se chega bem certinho de gasolina já comecei a me preocupar com esse tipo de coisa levando em conta que eu moro no Brasil sou brasileiro Rodrigues por sobrenome entendeu você tinha visto essa experiência não a gente vê de tudo né infelizmente ainda a gente é pego de surpresa mas você levantou um assunto que eu gostaria muito de até falar você falou do lixo nós falamos do transporte público são os maiores contratos que nós temos pagamos e são as maiores despesas que eu você o Nélio pagamos pagamos né e isso o Dante que me fugiu o nome que pagamos se nós pagamos porque quando se contrata esses serviços quando se faz esses contratos porque que não se chama a sociedade de forma aberta transparente e discutir isso por que eu também pergunto por que é verdade é verdade a sociedade civil nas suas organizações associação comercial sabe discutir isso né porque a associação comercial não está presente ali no centro num prédio ela se esparrama por toda por toda a comunidade entendeu então sabe o que que isso significa o que que é o Jardim São Paulo Três Lagoas como é que vai realmente a gente estranha essas coisas e daqui a pouco chega a definição não não vamos ter que aumentar mas não sei o que um real por cada vez que for passar lá na tua casa e tá feito não mas e se morar vinte pessoas lá se a produção de lixo é maior se é menor aí também tem além porque tem uma coisa o Calito tá querendo colocar um biodigestor dentro da sala das pessoas que daí ganha desconto se fizer compostagem de é um não primeiro que exala um cheiro bom o biodigestor sabe claro quando você pega uma grande indústria que você vê a produção ali de lixo a ponto de ser industrializada produzir gás metano etc e tal eu até concordo agora você com esses tipos de proposta não me parece até que foge um pouquinho da seriedade né foge um pouquinho da seriedade até 12h24 Danilo brigadão viu valeu obrigado eu que agradeço volte sempre depois do intervalo a gente vai dar sequência e terminar o contraponto o Tchau, tchau.